Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mim, deixa o seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo, galera. Então, chega de enrolação, bora pra vinheta! Pessoal, olha o que eu acabei de pegar aqui, ó. Aô, rapaz, olha. Tá vendo aí? Olha o tamanho dessa traíra, galera. Ó, vocês estão vendo aí? Aqui tem bastante peixe pra mostrar pra vocês hoje, viu? Desde traíra, traíra e acarapirosca, viu, galera? Então, vai acompanhando o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês certinho. Quem gosta de traíra, lá dentro do aquário fica bonito, hein? Né, Marquinho? Fica show, hein? É isso aí, pessoal. Pessoal, olha só pra você ver esse peixe Oscar, galera. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Gente, esse vídeo tem de bombar. Tem de bombar mesmo. Ô, rapaz, isso é do preto, hein? Aí, ó. Aí, ó. Olha pra vocês verem, galera, ó. Filmar pertinho pra vocês verem, ó. Eu mostrei pra vocês aí no canal aí, num vídeo aí do peixe Oscar, só que ele dele mais claro. Agora, vocês vão ver o Oscar mais escuro, galera, ó. Carapirosca. Vocês estão vendo aí? Rapaz, é muito bonito. Olha pra vocês verem a qualidade desse peixe. E ele é gostoso também. Não, e tá aqui onde pegou ele, ó. Tá vendo aí? Quase saindo, ó. Pois é, rapaz. Muito chique, hein? Olha aqui. Olha pra vocês verem, galera. Olha pra vocês verem o carapirosca. Pra nós, né? É conhecido como Oscar também, né, galera? Esse aqui é escuro, ó. Pegou aí? Focou? Focou demais, rapaz. Esse já dá até um assado bom, hein? Ah, vai pro aquário, né? Tanto for no aquário. Olha aqui, galera, ó. É muito chique, viu? Olha o Oscar falado aí, ó. Pra nós aqui a gente pega assim, ó. Vocês estão me entendendo? Olha o tamanzinho da represa. Olha o tamanzinho da represa, galera. Ninguém dá nada, hein? E olha aqui pra vocês verem. Olha. Deixa lá, pessoal. Lá embaixo nos comentários lá. O que vocês estão achando do vídeo? Mais uma pescaria de carapirosca pra vocês aí, ó. Olha a pintinha dele, Marcos. Tá vendo? Muito top, hein? Isso é bonito, viu? É isso aí, pessoal. Vamos pescar mais. Carapirosca... Pessoal, olha pra vocês verem, ó. Carapirosca. Conhecido como Oscar. Pessoal, eles colocam muito esse peixe em aquário, viu? E um peixe desse dentro do aquário fica muito bonito, viu, galera? Eu vou deixar aí um vídeo aí pra vocês aí da pescaria de Oscar, só que ele é mais claro. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é mais escuro, viu? É da mesma família do carapirosca, da mesma família do Oscar, viu? Vocês estão me entendendo? Então, tá aí um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo o tanto que o peixe é bonito? Pessoal, é isso aí, então. Vou encerrar por aqui. Não deu pra pegar mais, né? Carapirosca pra vocês. O tempo já tá escurecendo. Então, certo mesmo, desde a pescar com sol quente. Mas espero que vocês gostaram do vídeo aí, pessoal. E deixa aí embaixo aí nos comentários o que é que vocês acharam. Assim eu trago conteúdo novo no canal quase todos os dias pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho